bom dia bom dia bom dia bom dia deixa eu respirar vamos entrando ai que eu preciso deixar um recado porque senão eu não aguento ai vamos entrando vamos entrando acho que já passou da hora gente já passou da hora tem que pôr um limite nisso porque não dá não dá não dá e não dá a gente olha quem quiser achar ruim que ache não tô nem aí tá ai mas eu não aguento mais não aguento mais tá gente eu vou falar para vocês a partir de hoje tá a partir de hoje e o meu trabalho será para fazer coisas para a população que seja foco tá no que eu trabalho tá gente pelo amor de deus problema pessoal tá problema pessoal de vocês a partir de hoje eu não vou resolver mais tá porque eu não aguento eu não aguento mais tá eu tô estafada eu tô cansada eu tô cansada gente eu tô cansada não dá não dá nada que você faz tá bom nada você está vendo a minha cara tá vendo né como é que eu tô eu não durmo mais já não basta os problemas que eu tenho tá e de trabalho porque não é pouco agora resolver problema que está no meu trabalho é uma coisa mas gente pelo amor de deus eu não dou conta de resolver nem os meus problema pessoal mais e agora eu tenho que ficar resolvendo problema da cidade inteira não dá não dá tá gente não dá tá eu não sou a mulher maravilha tá eu não sou tá nossa senhora de aparecida as pessoas começaram a confundir as coisas você ajudar as pessoas é uma coisa mas você fica adotando os problemas dela diariamente é outra e aí tatiana batista não adianta a ingratidão é foda é é foda tatiana é foda a hora que a coisa aperta é a tatinha aqui que tem que resolver não não dá eu não tô resolvendo nem a minha vida tem coisas que já passou a ser folgação tá folgação com a minha pessoa não caiu sinal ai gente eu tô nervosa eu juro por deus porque se eu não soltar eu vou ficar doente e não compensa você ficar doente por causa dos outros não compensa tá e a você escolheu para você não eu não escolhi os outros escolheu para mim tá é bem assim a minha vida é um o inferno e vocês sabem que que é um inferno minha vida é um inferno minha vida tá um inferno e não e não e já não bastasse as cobras querendo me picar eu tenho que resolver os problemas das cobras né e que nada que faz para essas cobras tá bom é problema dentro daquela casa de leis e que é só facada nas costas e e e e agora resolver problema da cidade é uma coisa mas agora já já tá o tem gente passando do limite eu não tenho que resolver vida particular de ninguém e eu tenho os meu eu tenho que resolver não tenho eu tenho que dar meus pulos não tenho e agora não tá dando mais para eu conciliar tudo isso problema de câmera problema da cidade problema de prefeitura agora eu tenho que resolver até os problemas particular dos outros não dá tá ai não gente eu não aguento mais eu tô estafada não aguento mais tá não aguento mais se vocês achar que não tá bom tá se vocês achar o que eu faço não tá bom então vocês procurem outro vereador tá procurem outro que faça melhor que eu procurem outro dar um pouco de trabalho para os outros porque essa vida que eu tô levando por causa de quatro mil seiscentos e pouco ah dá licença gente ah ó eu não aguento tá uma cabeleireira uma uma manicure garanto que ganha mais que eu e não tem essa esse inferno de vida que eu tenho e ainda neguinho me joga na cara não aguento você quer ser certa você quer ser honesta você quer fazer um trabalho certo e só toma fumo não é tá certo Cláudia tudo tem limite tem limite e não adianta eu querer ficar fazendo graça para os outros querendo querendo acabar com a minha saúde querendo acabar com a minha saúde eu tô acabando com a minha saúde eu só passo nervoso ainda mais nervoso quando você não deve ainda tá neguinho só quer te sugar só te suga é o dia inteiro te sugando é o dia inteiro te sugando olha senhora hoje é um dia que dá vontade de chegar naquela casa de leis meter o pé no balde tá fazer o que eles querem porque é isso que eles querem que eu meto o pé no balde e vontade não tá faltando não tá eu não vivo mais eu não vivo eu não tenho vida e nada tá bom nada tá bom é 100 mil aí ó arrancando a sua pele a hora que o bicho pega vai ver quantas que vai lá a partir de hoje eu já vou avisar quem quiser achar ruim ache quem não quiser votar mais em mim também não vote porque eu nem sei se eu quero mais esse inferno de vida tá mas problema pessoal de vocês vocês resolvem resolve 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 eu não dou conta de resolver tudo cansei gente eu cansei eu tô cansada será que vocês não vê na minha cara que eu tô cansada de ser sugada não dá ai não dá gente não dá não dá vocês me desculpa vocês me desculpa mas eu não aguento mais eu não tô aguentando tá eu tenho que resolver o problema da cidade eu vou resolver o problema da cidade tá a partir de hoje é problema da cidade é o problema que que eu tô lá para resolver e tentar resolver mas que seja tá da política melhorias para a cidade tá mas coisa pessoal dos outros eu não pego mais não vou ficar mais atrás de coisa pessoal dos outros ninguém fica atrás da minha alguém fica atrás da minha alguém bate aqui no meu portão para saber como é que eu tô não 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 dá 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 não dá